Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider Diretamente do canal Hora Vaga Porque você está com Hora Vaga, mano Miguel É isso aí galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo E o vídeo de hoje é da série Total Caraca, meu, vê se não demora tanto pra responder Bom galera, é o seguinte, nós estamos aqui no ano de 2017 Oh meu Deus Ou seja, cara, fazia muitos dias que a gente não postava vídeo Devido ao tempo que foi muito corrido, muito complicado Também a gente comemorou o ano novo com a nossa família, né? É, aí não teve tanto tempo Caraca, que monte de moscas, eu estou cagado não, velho Tá assim, eu estou vendo o... Bom gente, antes de iniciar o vídeo, galera A gente entrou no Minecraft, entrou na série E a gente trocou papéis, trocou... Que tanto, mano? Carnes de zumbi E aí, boyzão? Trocou... Carvão Carvão Cara, nós trocamos um monte de coisa Pra gente conseguir as esmeraldas A quantidade de esmeraldas necessária Para conseguir o mapa de aventura desse carinha aí Eu vou passar pra tela do site aí, mano Miguel Vou passar agora pra tela do mano Miguel E ele vai mostrar pra vocês como vai ser feita a troca lá E será que a gente vai ganhar o mapa hoje, mano Miguel? Ai, que preguiça, eu vou trocar mais não Vai, mano Miguel, vai, mano Miguel Vai lá, mano Miguel Vamos trocar então aqui, galera Galera, o tutorial é esse Esse é lésbio, velho E olha só, vamos ganhar o mapa em branco Ok, vamos esperar um tempinho até que saia partículas aí E agora ele vai trocar outra coisa, que é... Ah, aqui já é o mapa? Já é o mapa É... Espera, deixa eu ver, deixa eu ver Não, não vai ver não Vai Olha só que massa, galera Eu acho melhor o mapa do Explorador da Floresta Só que é 18 esmeraldas Eu acho melhor os dois, cara A gente tem que conseguir os dois Pessoal, enquanto a gente não consegue esses dois Nós vamos esperar crescer Nós temos que trocar muitos papéis Muitas coisas por esmeralda Então a gente vai deixar ele preso aqui Do mesmo jeitinho, tá? Espero que não aconteça nada com ele, né? Claro E eu vou botar tocha por tudo que é canto aqui Pra ver se não vem um zumbi e pega ele Bom, a gente vai voltar lá pra nossa casa E lá a gente vai minerar um pouco A gente vai tentar, é... A gente já tem quantos diamantes, ô mano, Miguel? Acho que dois, eu acho Bom, a gente vai tentar conseguir mais um diamante Um episódio de total sobrevivência A gente vai acrescentar todos que pediram pra entrar no quadro Ah, a gente tem um mapa agora A gente tem um mapa Mas que jeito é o mapa, mano, Miguel? Ele abre só aquele quadrado ou ele abre o mapa do mundo todo? Não, ele abre só aquele quadrado Ah, velho, esses mapas que abrem só o quadrado é um lixo Não tem outro mapa diferente, meu Ah, é porque no Xbox é o mapa que abre tudo, né? Não É sim Bom, galera, é o seguinte Eu vou... Eu vou preparar aqui as picaretas Olha que da hora o mapa Eu vou tirar aqui o que eu não preciso Olha aí, meu espado, como é que é o mapa? Vamos, sai daqui, velho Sai, vai, não vem no meu baú, não Vamos lá, galera Vamos aprontar agora Dá pra comer beterraba? Aí o trigo que eu juntava todo o tempo eu vou usar Pão... Tem manteiga aí não, velho? Eu vou passar aqui no meu... Tem não, velho, tem não Deixa com essa bosta Bora, bora Faz um negócio aí de futuro logo Vamos lá, galera Vamos lá, galera O mano Miguel hoje já tá só de lorota, velho Você... Deixa pra lá Vou deixar pra lá Tô chato, velho Tô estressado Porque você tem que se concentrar na missão É 20 minutinhos de vídeo Aí você fica fazendo lixo Mas eu já vi as minhas coisas aqui Pegou carne? Peguei Um monte, cara Quantas espadas? Peguei madeira Quantas espadas? Duas Três, na verdade Espada nova? Espada nova? Sim Fiz um novo escudo aqui Só que não Como é que fala um escudo mesmo? Porque eu já me esqueci Sei não Depois a gente pensa nisso Vamos lá, galera Vamos agora, pessoal Vamos minerar um pouco Porque a gente precisa de coisas De alguma coisa Pra gente construir o nosso... O nosso restaurante Como que vai funcionar o restaurante, velho A gente... Todo tipo de comida Vai ser canalizada Neste restaurante Ou seja Carnes Trigo Trigo não Pão Sopa Tudo Nós vamos encher ele de tudo Tudo que a gente conseguir de comida A gente vai pra lá, beleza? Ó, mano, Miguel Já vou começar tirando esses carvãozinhos daqui Ó, tem ferro aqui também Nossa, entrou aí Qual que é o Pino? Foi essa abertura? Ah, essa aqui? Sim Então, essa aqui que eu tô Foi eu que fiz ainda agora Pegando carvão Bom, galera O vídeo vai dar uma acelerada agora Porque não é legal vocês ficarem vendo Quando a gente voltar em alguma parte assim Bem legal do vídeo Aí eu... Desacelero o vídeo de novo pra vocês, beleza? Desacelero o vídeo de novo Vai prosperir isso, duca Pera aí, pera aí Bota, bota Um Creeper Explodiu, velho Zumbi, nossa, velho Escofete, escofete na frente Nossa, mano, você dá uma porcada forte Ué, ainda bem que ele explodiu aqui Achei que nem precisa pegar os caras Ai, pega Pega Que foda aí, boy Tá cheio de mal Tão os cogumelos Pega os cogumelos Pega os cogumelos pra gente também Ah, gostei dessa entrada aqui Olha o monte de ferro Olha o que que tem ali, boy Eu tô te vendo Nossa, mano Da hora Ei, vamos pegar esse ferro aí Deixa que eu pego Ah, pega esse aí que eu vou pegar os outros Já peguei Vou pegar os outros Tchau 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 1, 2, 3 Diz que não tem diamante, olha Achou? Não tem medo, não Vai pra merda, velho Ai Olha, pegou os ferro Ai, não tem medo Mas ele reduz Ah, os caras vão atirar em mim aí, hein O que que vão atirar em mim? Ai O que que tá batendo em mim? Você que era a tua Vai pra cá Corre pra cá Eles vão Deixa o bichinho, deixa Só chego pra matar o bicho A última coisa Mano, pensei que tinha caído algum bicho aqui Um negócio a ver Lá vem o trem Lá vem o trem Tchiii piii piii Carregado de algum Eita Eita Volta a escudim Volta a escudim Mano Eu te aguento com isso Nossa, foi você que matou? Claro, tá Você que tinha arrebato e vim escudim Vamos tapar a brecha desse negócio aqui Vim O que, o que? Essa água Eu não tenho nenhum bloco É o que? Eu só tenho um madezinho Tô aqui Eu só tenho um madezinho Uma bleusa 2 ?, Eu? Eu só tenho um abac investimento 6 8 20 22 25 21 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.